E aí YouTube Spectro, começando mais uma live de Assassin's Creed Unity Rumo a Platina Barra 100% E hoje a gente vai voltar para o Coop Eu estou aqui com o Battlefields, o Julio, e a Yara vão me ajudar Fazer essas bagaça E aliás, peraí, vamos convidar ele já Daí a Yara já fez os pontos de sincronização, ela vai mostrar para a gente onde é que está E vamos ver aqui a competição, a gente ainda está em segundo O Julio fez 24 mil sozinho, né Mas acho que hoje a gente consegue dar um boost nesses pontos aí Mas não sei se a gente chega em 180 não Vamos ver, eu quero fazer tudo hoje Entrei? Aí, entrei Mas vocês não estão na... Ah, beleza Daí eu acho... Vai em ordem... Daí depois essa daqui Você vai em ordem de... Nossa Você vai em ordem de dificuldade Eu acho que o resto é tudo nível 4 e daí 5 Tanto faz a ordem Você sabe Tipo, só faz no nível 4 antes, né Só vamos fazer no nível 4 antes Aê Paris, 1794 Todo dia, dia de execução Tu vais te seguir em breve, Robespierre A tua casa será destruída e semeada com sal Jorge Danton, herói da revolução e ele está indo para Emílio Antônio O verdadeiro crime de Danton foi Irritar este homem Massimiliano Robespierre, pai do terror Amigo Os amigos de Danton imprimiram um artigo comparando Robespierre com o ditador saninário A verdade do raio Não me agrada muito Mas um homem tentado se acostuma a lidar com... Heart Meu velho amigo Você é um inimigo do estado Olha o que a Rio encontrou entre teus papéis Cartas privadas de Danton Vender Danton é o bastante Com Vespierre para matar os amigos deles também Será que isso aqui vai ter tempo também? Tem mais um cara ainda Nossa, está fechado Ah, já achei um aqui Ah, droga Parado aí Vamos levar para trás De novo também Não Pera aí É, com certeza eu não consigo ver a sua marcação não Ah, olha aqui Já está aparecendo aqui Que estranho Ah São quantos? Vamos ver quantos que é São seis? Eita porra São quatro Não é à toa que está aparecendo um ou outro Caralho, velho É, eu não consigo ver a marcação não Mas você viu ali Tem dois que eu já vi Esses dois só que eu tenho Parece que é esto Nossa, o que está fechado? Essas áreas? Cadê? Onde é que eu estou? Ixi, velho Pera aí Onde é que está? Ah, deu ponto Ela é embaixo Não, foi lá em cima Acho que ela é embaixo Vamos seguir aí É, vamos seguir aí É, mas acho que ela é embaixo Não tem um Por que que está tudo fechado o mapa? Eu não estou entendendo Uma escala aqui Vai Oh Não, não, não Só quero descer Eu espero que seja aqui embaixo Achou 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 Três? Ah, então a gente vai ganhar três Vamos terminar a missão Vamos terminar a missão Não tem uma escada aqui não Mas vamos voltar para onde a gente está Essa tem que pegar O que aconteceu? Nossa, tem que ter lag Eu aceitaria o rescate Mas tampouco a sua decisão Vamos buscar os amigos dele Não estão aparecendo? Vamos para o objetivo mesmo É, eu não estou entendendo É o seu mapa que não está sincronizado? O que que está acontecendo? Quase nada Está sincronizado? Obrigado Acabei nem comprando Vamos comprar agora É, alguma coisa está acontecendo Tenta entrar em uma partida privada também Na próxima vez Para não entrar esse carinha aí É melhor só nós mesmo E eu acho que eu estou morrendo Ouvi um barulho Alguma coisa está acontecendo Alguma coisa está acontecendo A gente não pode fazer compra em paz? Ah não O que que aconteceu? Quadro? Cada um A gente matou Troféu, coreografia! Deixa eu mostrar Tanto faz, isso aí é meio que sorte Acho que dá pra sincronizar mesmo Pra que, né? Até eu sei jogar todos os co-op Vou pegar esse troféu 10 assassinatos sincronizados A gente fez um Quasbo ali, foi maneiro Caralho, tá longe? Uou Ixi, agora... Tem esse aqui Onde é que tá o outro ponto vermelho? Eu vou pegar esse aqui Vai ficar faltando um Eu não sei nem porque que tá aparecendo esses pontos pra mim Precisamos pegar aquelas cartas Acho que a casa de roes vier é uma boa mostra Os dois é assim Olha lá, assassinato quadro de novo, cara Sincronizado Mata o outro Ah, não foi sem duplo Ah, não foi sem duplo Ah, foi sem duplo Ah, foi sem duplo Mata o outro Ai, tá fechado Só essa área aqui tá aberta Nem a primeira área tá aberta Por que isso? Acho que o terceiro ponto deve tá na próxima área Se é que tem uma próxima área Onde é que eu escondei? Eu tenho que entrar Não tem onde te esconder Não tem onde te esconder Não tem onde te esconder A gente tava com 24 Só nessa missão a gente fez 150 mil 160 mil Nossa Que troca Não tem onde eu tô matando esses caras Não tem onde eu tô matando esses caras Onde é que é essa porra? Vamos recuperar esses caras Onde é que é essa porra? Vamos recuperar esses caras É, eu vou seguir o Julio O Julio tá indo lá No lugar Bom trabalho Não escapa ainda, pelo amor de Deus Yara, fica nessa área Eu vou ver se eu procuro Eu não sei se esse é o final da missão Deve ser, né? Escapar Ei, que estranho Onde é que é essa porra? Eu manterei a paz Que o carinha vai querer O carinha vai querer Vai querer fugir o carinha No quarto também Agora onde é que tá esse cara? Não esses caras Ah, o fono tá com você? Cadê? Ah, você tá de sacanagem Ata que pariu Era só subir escada aqui, pô Agora falta um Ó, o carinha O carinha já fugiu, né? Mas onde é que tá o outro? Eu tô sentindo que tá nessa área aqui Que tinha um carinha pra matar nessa área Isso aqui E agora o que a gente faz? Ei, Yara, você sabe por que que tá tudo fechado? Não é o seu mapa O seu mapa não tá assim não, né? Você não... Falta dois Falta dois? Ponto pra você? Falta um só pra mim Ah, falta um, é É, Yara, fica aqui você E a gente vai procurar Vamos aqui, ó Agora eu não lembro onde é que é essa área Onde é que era? Aqui talvez, que é vermelho? Acho que não era aqui não Não é onde é que é Não, o que que não é não? Peraí, eu vou abrir Tem um distrito ao lado Eu vou abrir um guia aqui Ah, eu tô esquecendo de fazer o negócio da bola lá De... Neutralizar os caras Como é que é o nome dessa missão? Como é que é o nome dessa missão? Sacrificio de Anton Denton Sacrifice Denton Sacrifice Denton Sacrifice Ah, é aqui ó, bem aqui ó Ah, é aqui ó, bem aqui ó Um lugar meio estranho aqui Um lugar meio estranho aqui Yara, você fica na área pra não acabar a missão Daí Julio, você me segue É, né? Praça Vendona Nossa, tá em português, é? Estranho Sobe Ou desce É, porque aqui pra mim tá aqui É, exatamente aqui O carinha morreu O carinha morreu Deve tá puto já Cadê? O Julio me segue, né? Vixe Acho que é porque o carinha tá saindo Espera, né? Bom trabalho Hora de sair daqui Precisamos pegar aquelas caras Acho que a casa de Robespierre é uma boa bosta Um lugar Oh não, eu não sou o que lá Ah 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 Eu já acho que ele subiu Eu só não sei exatamente onde que é Se é pra cima ou pra baixo Só vi no mapa, que é ali Acho que vai aparecer quando a gente chegar perto Ih, cara E o cara é nível 1? Ah, isso vai ter que tornar a partida privada Ah lá Eu nem vou mostrar no mapa, porque eu vou fazer esse guia depois direito Onde é que é? É embaixo Achou 3 de 3 O que que ele tá marcado? Acho que pode sair da área já Ah, eu não sei Vamos lá. Vamos ver como é que está o nosso clube. Vai ficar entrando, galera. 230 mil. Cara, mas é muito fácil isso. É impressionante. A gente fez 200 mil pontos. Em uma missão. Com quatro jogadores, né? Vamos ver. Agora que a Yaro entrou, deve ser ainda mais. Vai estar saindo. Pelo menos ficou um negocinho aqui aparecendo. Então é bom para mostrar o guia. Ainda não foi? Cadê o carinha que falta? Que entrou. Agora abriu a área. Ah, sabe o que pode ser? O carinha que estava jogando com a gente, o primeiro carinha, ele não tinha aberto. Só pode ser isso. Não é possível. Mas o cara é nível 5, cara. Não faz sentido. Beleza. Esse aí, sacrifício de Danton, todos os... É, daí você vai criar um privado, né? Eu não sei como é que funciona. Não, acho que só quando você iniciar a missão, é só colocar privado. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilha nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Assassin's Creed Unity, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me e Atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!